E aí mulherada, eu sou a Paula Camorim, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer aquele vídeo que a gente ama, que são as comprinhas básicas para nós mulheres acima dos 40. Comprinha básica não tem idade, mas como o nosso canal aqui, o foco dele é dicas básicas e práticas para mulher acima dos 40, eu quero trazer as comprinhas importantes para nós mulheres. Enfim, vamos lá. A primeira comprinha, gente, para não enrolar tanto, porque eu começo a falar e não paro mais, tá? Mas ó, antes, peraí, você já se inscreveu no canal? Clica aqui e ativa as notificações para você receber o aviso de novos vídeos, porque vão vir muitas novidades por aí, tá? Enfim, uma das grandes novidades é, eu estou tentando manter uma paleta de cor na vida, né? Porque eu vi, depois que eu estudei a colorimetria, gente, colorimetria é vida. E eu pude, né, analisar assim, que enfim, poxa, eu preciso eliminar da minha vida tal cor, manter essa, enfim. Roupa, eu quero basicamente ter roupa preta e branca e rosa e cinza e só, e tá bom. Vermelho combina muito comigo também, então, mas uma coisa ou outra, por isso que eu estou testando esse fundo vermelho aqui, para dar esse contraste aqui, maravilhoso. Enfim, né, principalmente assim, no meu cabelo, fica uma coisa assim, ó, 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 fica muito garotinho. Enfim, minha gente, então vamos lá. Ah, tá, então tá, eu quero deixar a decoração do meu futuro cantinho, né, porque em breve, em breve, em breve, em breve, em breve, estaremos. Ah, enfim. Enfim, ainda não é hora de falar disso não, mas enfim, uma hora eu vou ter o meu cantinho e eu vou estar com ele totalmente organizado, bonitinho, é meu sonho. Então, tá, a primeira coisa é, esse aqui é um organizador, eu quero deixar tudo rosê gold, tá, eu quero deixar rosê gold, eu quero estar tudo nessa vibração gold, eu quero muito ouro, quero muito zoro para a vida, muito ouro, ai, muita riqueza, muito dinheiro, quem não quer, né. Enfim, então, esse aqui é aqueles portas, cartas, né, de coisas de escritório e que eu vou deixar aqui colocando os planners, colocando as coisas que eu tenho que fazer, os afazeres, eu gosto de deixar assim, organizadinho, com, né, tipo, o que é importante aqui na frente, o que é menos importante aqui atrás, mas eu gosto de deixar assim, tá. Eu vou usar para o papel mesmo, porque, ai, não sei você, mas se eu não tenho as coisas na agenda, não funciono, não funciono, sabe isso? Não funciono, sou eu. Enfim, outra coisa é esse organizer aqui, que ele vai ser muito usado, principalmente para fazer, né, as arrumações dos produtos, os que eu vou colocar, quando eu vou fazer algum vídeo, alguma abertura, enfim, vocês vão ver ele passeando por aí, em todos os lugares, e, obviamente, para combinar o copinho rose gold, né, o copinho rose gold eu tô na dúvida ainda, porque é o seguinte, eu não sei se eu uso ele para colocar os pincéis, as canetas mesmo, né, do escritório, ou se eu deixo ele, tipo, sabe aqueles enfeitinhos de vela? Porque eu achei tão lindo isso aqui, olha, olha, deixa eu colocar aqui no meu cabelo, olha, ai, ele é lindo, gente, ele é muito bonito, mas, enfim, então eu tô decidindo, se eu vou colocar caneta ou se eu vou colocar pincéis para ficar na decoração de pincéis, eu acho que eu vou acabar comprando mais um e colocar na decoração de pincéis, porque eu achei lindo, porque eu tenho aquele, peraí, aqui, geralmente eu uso esse daqui, né, o prata, né, esses aqui são prata, mas, ai, eu amei o rose gold, ou então eu posso comprar um spray, né, rose gold, e passar spray nesses prata, hum, também é uma boa ideia, é verdade, enfim, outra coisa, que esse aqui já é antigo, mas eu não tinha mostrado para vocês, ele é um porta biju, né, é um porta biju, é para você colocar joias e bijuterias, então ele é nesse formato de coração, que eu acho lindo, né, com esse monte de coraçãozinho aqui, aqui tem os hangers, né, para você pendurar aqui, os colares, as coisas, brincos, então, né, os brincos podem ficar nessa, nessa parte aqui, tá vendo, toda essa parte que você pode colocar, os brincos aqui, os colares, pulseira, relógio, né, pode deixar aqui, então eu achei muito bonitinho também, eu fiquei usando ele durante muito tempo como decoração mesmo, principalmente no Natal, enchi de luzinha aqui, eu achei muito bonitinho também, mas enfim, né, ele tem essas proteções, eu acho ótimo isso, para não estragar, estragar, então, ele é muito útil. Outra coisa, rose gold que eu comprei, que é assim, já, esse foi do Natal que eu comprei, é esse daqui, gente, isso aqui, o que vem a ser isto, Paula, olha, tem quatro pezinhos aqui, isto aqui, gente, nada mais é, nada mais é do que um porta celular, tá, é um porta celular onde eu posso colocar o meu celular assim, ou, eu posso colocar o meu, peraí, não, fica escurinho mesmo, fica, ou eu posso colocá-lo assim, né, então, são os dois jeitos, e aqui tem esse espaço aqui, para se você, de repente, está carregando, você coloca o carregador aqui, e ele fica aqui, para você assistir alguma coisinha assim, então, eu acho que fica super prático, ou até mesmo para fazer alguma foto, né, porque aí ele fica numa posição interessante, também é rose gold. Outra comprinha aqui, é assim, ferramenta de trabalho, né, ferramenta de trabalho, ferramenta de trabalho, ferramenta de uso, que são, ai, essas esponjinhas queijinhos, vocês não estão vendo nada, estão vendo um branco infinito, estourado, com certeza. Peraí, deixa eu pegar aqui a suja, ai, porque mesmo que eu diminua, vocês não vão ver nada mesmo, eu vou pegar uma suja, que aí é mais fácil. Aí, essa aqui é uma esponjinha queijinho, deixa eu sair da tela, aí, é uma esponjinha queijinho, olha, só que ela é super macia, ela é muito macia, e ela é um queijão, na verdade, né, é um queijão, muito boa, muito macia, e ela é da Douglas, da Douglas, vem aqui, peraí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito pedaços, oito pedaços dela, e, gente, ela é muito macia, e apenas cinco euros, o que é o ideal, né, então, assim, muito macia, dura bastante, enfim, essas queijinhos, né, fazer aquelas limpezinhas, assim, elas são super úteis, vale muito a pena ter, e essa daqui me surpreendeu, tá, por ser ali da Douglas, uma marca caseira, vamos dizer assim, né, daqui da Holanda, não é nenhuma marca, mas, enfim, me surpreendeu pelo preço, pela quantidade, porque uma esponja dessa, você lava e dura muito tempo, sempre cuidando dela, lavando, deixando secar no ar, vai durar bastante, tá, comprinha básica de uso, e agora, a Master Blaster Hiper Comprinha, que também vai ser ferramenta de trabalho, e, ô, gente, vocês não sabem como isso me ajuda demais, ah, aqui, está aqui a outra comprinha, ah, essa outra comprinha aqui, eu acho que vou fazer um vídeo especial pra ela, tá bem, então, ó, deixa seu like, me conta aqui, dessas comprinhas aqui, qual você gostou mais, tá certo, o que você achou, assim, de mais útil, ou até mesmo inútil, conta aqui pra mim, e deixa o seu like, e tá, fica ligada, tá bom, ativa as notificações, que no próximo vídeo, eu mostro o que temos na caixa, misteriosa, um beijo, e até o próximo, tchau!